Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado Quem vem de cá, quem vem de lá É o vinte e nove que vai passar É de amarelo, sinal de guerra O vinte e nove faz tremer a terra Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado Quem vem de cá, quem vem de lá É o vinte e nove que vai passar É de amarelo, sinal de guerra O vinte e nove faz tremer a terra Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado Sai pavão, sai de cima do telhado Fecho vinte e nove, dorme o sono sossegado